Meu povo, tamo de volta com outro vídeo aqui no canal e hoje vamos conversar sobre esse livraço aqui que tá sendo sorteado aqui no canal, pessoal. Weird Western, que são contos de horror e fantasia no Velho Oeste escritos pelo Robert E. Howard, o mesmo criador do personagem Conan o Bárbaro. Então a gente vai conversar sobre um conto dele hoje. Então vem comigo logo depois da abertura? Então, meu povo, hoje nós vamos conversar sobre um conto desse livro aqui, Weird Western, do Robert E. Howard, e o conto se chama Os Mortos Lembram. Esse livro foi lançado pela editora Clocktower, vocês podem ver, olha aqui, gente, que bonitão que o livro tá, tá lindíssimo, lindíssimo. E cada conto tem uma ilustração, essa aqui é a ilustração do conto de hoje. Os Mortos Lembram. Olha pra vocês verem que legal. Eu já fiz resenha de outros três contos desse livro aqui. E eu vou deixando os links aí nos cards pra vocês verem. Eu fiz então resenha de O Horror da Colina, vai tá aí nos cards. Eu fiz a resenha então de O Vale dos Perdidos, também vai tá aí nos cards. E eu fiz a resenha de O Coração do Velho Garfield, que também vai tá aí nos cards. Agora eu vou falar sobre esse conto aqui, Os Mortos Lembram, que é um conto curto, mas é um conto muito bom. Mas antes, recadinhos rapidinhos aqui. Primeiro, pessoal, fixado aí no primeiro comentário, vão ter alguns links importantes. O primeiro link vai ser o link do Apoia-se do Lervicia. Considere apoiar o Lervicia financeiramente, pessoal, porque isso ajuda muito o canal a continuar existindo aí, a continuar tendo visibilidade, a continuar tendo vídeos aqui sempre e sempre. Então, é com o apoio de vocês que o canal continua firme e forte. Vai ter também o Pix aí embaixo. Se você não puder apoiar pelo Apoia-se, tente apoiar pelo Pix. Lá tem vários valores, tem várias recompensas, é só vocês escolherem. Vai ter aí também a minha wishlist, a minha lista de desejos de livros que eu quero ler, que eu quero comprar, que eu quero conhecer lá na Amazon. Podem enviar pra mim presentinhos que eu recebo assim com muito amor e carinho. Eu recebo com o coração aberto. Eu mostro eles, eu leio eles, eu faço conteúdo pra eles. Então, mandem aí um presentinho pro seu BookTuber. E também tem aqui o nosso link da Amazon, o link geral da Amazon. Se você comprar por esse link aí, você ajuda muito o Lervicia. Pra vocês não muda nada o preço, não muda nada. Mas pra mim vem uma pequena porcentagem que é assim, de grão em grão, a galinha vai enchendo papo. Então, ajuda muito pra mim. Então, comprem aí pelo link do Lervicia, viu gente? Porque a Amazon tá tendo muita promoção, compra tudo ali pelo link. O link nosso é geral. E aí, meu povo, passando aqui pra poder falar pra vocês de uma coisa muito legal. Nós estamos tendo, então, um sorteio super interessante aqui no canal nessa semana. E é o sorteio do Pix Premiado. Eu vou estar sorteando, então, quatro livros pra quatro ganhadores muito legais. Vou estar sorteando, então, o Hobbit, do J.R.R. Tolkien. Nessa edição bonitona aqui da HarperCollins. Edição de luxo. Que ela é capa dura. Ela é ilustrada. Tem fitilho, tem ilustrações no meio. Ela é muito bonita. Ainda bem, um pôster junto. E eu vou estar sorteando, depois, do Stephen King. Edição da Suma de Letras. Um dos mais recentes livros do King. Do Menino que Vê Fantasmas. Muito legal, gente. Vou estar sorteando, meu queridinho, Orgulho e Preconceito. Da Jenny Austin. Edição da Príncipes. Uma edição muito boa. Um livro maravilhoso. E bem bonitão, né, gente? E vou estar sorteando Weird Western. Horror e Fantasia no Velho Oeste. Do Robert E. Howard. Esse daqui com parceria com a editora Clock Tower. Que foi a editora que lançou esse livro. Eles estão, então, enviando o livro pra vocês nesse sorteio. E esse sorteio vai ser de uma forma muito simples. Ele funciona como forma de Pix premiado. Pra você participar, é só mandar um Pix no valor de R$10,00 para esse número que está aparecendo aqui na tela. Ele também vai estar fixado aí embaixo no primeiro comentário. É 359-9141-5038. Manda o Pix no valor de R$10,00 que você já entra pra listinha dos nomes que serão os torteados. E você pode mandar quantas vezes você quiser. A cada R$10,00 que você manda, seu nome entra mais uma vez na lista. Como vocês podem ver aqui, já tem uma pessoa que já tem 3 chances de ganhar. Então, quanto mais vezes você mandar, mais chances você tem de ganhar um desses 4 livros aqui. Então, boa sorte pra todo mundo. O ganhador, os ganhadores, vão ser, então, revelados na nossa live. Que vai ter aqui no canal da Hervecia, né? Na quarta-feira, dia 6 de abril, às 8 horas da noite. Nós vamos ter essa live, então. E nessa live, eu vou revelar, então, os ganhadores desse sorteio. Então, participem aí, pessoal. Porque são livros maravilhosos. São livros muito legais. E é um Pix solidário, né? É um Pix baratinho pra poder vocês participarem e terem essa chance. Então, boa sorte pra todo mundo aí. E participem. Vamos falar aqui, então, desse conto, povo, que é um conto que eu adorei. É um conto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. É uma história curta. É uma história rápida de ler. Em poucos minutos, você lê ela. Mas, gente, que história é essa? Os Mortos Lembram. The Dead Remember. Que foi lançado na revista Argosi em agosto de 1936. Então, vocês estão vendo aqui, então, a ilustração dela. Olha que legal, né? Que legal. E aqui nós temos mais um dos contos que o Robert E. Howard escreveu nessa pegada das histórias de faroeste. Só que com uma pegada de horror, uma pegada de fantasia, uma pegada sinistra, uma pegada estranha. A gente vai ter que, então, o nosso protagonista, que é o Jim. E ele começa mandando uma carta pro irmão dele. O conto é todo por ponto de vista de cartas e relatos, depoimentos. Bem o que o carinha de Bunda Lovecraft fazia, né? Com as histórias dele. Tanto é que o Robert E. Howard era bem íntimo. Eles eram bem amigos um do outro. O Robert E. Howard e o H.P. Lovecraft. Eles trocavam muitas e muitas cartas. Voltando aqui. O conto, ele é todo organizado nesse forma, então, de cartas e depoimentos e tudo mais. E o Jim, ele manda uma carta pro irmão dele porque ele tá preocupado com uma coisa. Ele vai confessar um crime que ele cometeu. Ele foi na casa, então, de um antigo escravo, de um senhor que ele conhece, que tem uma fazendona lá. Ele foi nessa casa desse escravo, então. Então, tava passando ali de noite e pediu uma bebida, pediu comida, trocou papo com o escravo, jogou dados ali. E o escravo acabou que ganhou todas as jogadas de dados e limpou o Jim. O Jim ficou sem dinheiro nenhum. E aí o Jim ficou revoltado. O Jim ficou nervoso e começou a ameaçar o escravo. Porque falando coisa bem preconceituosa. Porque negro isso, negro aquilo, não sei o que, não sei o que. Pensamentos da época, né, gente? Porque o conto se passa em 1877, quando a escravatura tava no seu auge ainda. Então, aquele tipo de coisa. Destratando o escravo e tudo mais. O escravo tentou se defender. Ele catou a arma, sacou a arma e, taf, meteu o tiro no escravo. Na mesma hora, vem correndo lá do outro canto da casinha, do buraco que eles moram, né? O barraco ali que eles moram. A esposa desse escravo, que era uma mulher parda. Ela não era negra. Ela não era escrava. Ela era parda. Uma mistura de branco com negro. Então, ela conseguiu escapar da margem da escravatura ali. Mas, ainda assim, não era bem vista pelo povo, né? E essa mulher, que eu esqueci o nome dela, mas eles chamavam ela de Jezebel. Corria um boato aí, a boca miúda, de que essa mulher, ela via as coisas. Que essa mulher conseguia ver o futuro. Que essa mulher conseguia jogar maldição. Que essa mulher rogava praga. Que essa mulher sabia benzer os outros, tirar as coisas ruins. Essa mulher tinha uns poderes muito estranhos. Corria esse daí, a boca miúda por todo lado ali. Inclusive, o nosso protagonista, o Dino, sabia disso. E a mulher começou a xingar ele, começou a achar ruim com ele. E chorando nos pés do marido morto lá. E o marido tomou dois tiros no peito. E ela chorando, chorando, chorando. Aí ela catou. Ele usa o termo aqui, né? É uma arma bem ultrapassada. Que não é as armas que os cowboys usavam na época, né? Deixa eu ver, gente. Ele usa o termo certinho aqui. Ela catou pra poder, meio que, se defender dele. Foi um velho mosquete. Ela começou a praguejar com esse velho mosquete, apontando pra ele. E tentou dar um tiro. Mas o trem era tão velho, tão antiquado, que o tiro não saiu. A pólvora não soltou o projétil. Então, não surtiu efeito nenhum contra o Dino. E ela ficou nervosa e começou a usar o mosquete de, sabe assim, bater nele com o mosquete. Aí o cara foi, catou a arma de novo. Paf! Meteu mais um tiro na mulher. Na Jezebel. E a Jezebel caiu assim, ajoelhada assim. Antes dela morrer, ela falou. E eu vou ler aqui pra vocês. Ela falou, rogou a praga nesse. Não rogou a praga, mas gabrava nela. Você matou Joel e me matou. Mas por Deus, não viverá pra se gabar. Amaldiçou você pela grande cobra e o pântano negro e o galo branco. Antes desse dia terminar, você estará marcando as vacas do diabo no inferno. Você verá. Virei até você quando for a hora certa. E aí, o sangue jorrou da boca dela e ela, puff, no chão. Caiu morta. O Jim saiu dali fugido e ninguém ficou sabendo que esse assassinato foi culpa dele. Que essas mortes foram culpa dele. Mas ele ficou encafifado com esse negócio. Ele sabia da fama da mulher. Ele sabia de tudo que acontecia. E ele ficou com esse negócio na cabeça. E não é que os dias foram passando e começou a acontecer umas coisas estranhas. Ele estava, então, transportando, assim, várias cabeças de gado de um lugar pra outro. E várias e vários acidentezinhos, assim, foram acontecendo ao redor dele. Mas acidentes que eram fatais pra ele. Ele sempre conseguia escapar por um triz. Tanto é que pessoas ao redor dele morreram por causa desses acidentes que foram acontecendo pra matar ele. E isso começou a deixar ele preocupado. Começou a deixar ele encafifado. Foi aonde, então, ele mandou essa carta pro irmão dele, que fica em outro estado, falando Irmão, eu acho que eu não vou sobreviver muito tempo, não. Eu acho que eu não vou ficar vivo por muito tempo. Mas se eu não abaixei minha arma pra homem vivo nenhum, também não vou abaixar minha arma pra mulher morta nenhuma. Ele falou desse jeito. E a história vai correr em frente, então, a partir daí, porque acaba a carta do nosso protagonista, a gente começa, então, uma série de depoimentos de pessoas que viram coisas estranhas. E que viram no que a história vai degringolar, no que a história vai dar no final. Gente, que conto legal! Eu adorei! Vocês sabem, né, gente? Eu adoro histórias de Velho Oeste. Eu adoro histórias de Faroeste, esse tipo de coisa. E, principalmente, quando eu misturo, então, esse negócio do Weird Western, né, que é o Faroeste com terror. Eu acho muito legal isso. E eu fiquei, assim, animadíssimo com o conto. Eu li ele muito rápido. Eu peguei e li de novo, porque é um conto incrível, gente. A escrita do Robert E. Howard é uma escrita bem rápida, bem ágil, bem, assim, verdiginosa. Você lê muito rápido. E é uma escrita gostosa de ler, é uma escrita bastante moderna. Por mais que o conto tenha sido escrito, eu não tenho a data aqui. Mas ele foi lançado em 1966. Foi lançado póstumamente, né? Porque o Robert E. Howard morreu em 38, 37, né? Foi por aí que ele faleceu. Ele faleceu de um suicídio muito triste. Mas, é, eu não tô apagando certinho aqui. Mas ele faleceu. E esse conto foi publicado, então, póstumamente. E, gente, mesmo sendo um conto da década de 30, tem uma linguagem narrativa muito moderna, muito atual, sabe? Então, você lê de forma, assim, visceral. Você engole as histórias dele. Funciona tanto com contos dele, quanto as histórias do Conan. Gente, é muito legal. Inclusive, eu vou deixar uma playlist aqui com todas os... Tudo quanto é coisa que eu falei do Robert E. Howard aqui no canal. Contos, livros, filmes, esse tipo de coisa. Eu vou deixar uma playlist aqui pra vocês conferirem. Não sei de que lado que fica, mas vamos dar uma conferida. Lá vai ter, então, os contos que eu falei desse livro aqui. E mais alguns outros contos que eu tenho falado nos anos passados aí por aí. E, gente, que livro legal. Então, fica essa dica aí, gente. Participem do sorteio que tá sendo sorteado esse livrão aqui, patrocinado pela editora Clocktower. A Clocktower vai diretamente enviar pra vocês um exemplar novinho desse livro aqui pro ganhador do nosso sorteio. Então, participem do sorteio aí. E boa sorte pra todo mundo. Fica a dica desse livrão. Então, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.